Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês, aqui é a entrada da chacra, né? Muita gente me perguntou aí como que eu fiz como que eu plantei essas suculentas aqui. Algumas são plantadas e outras estão em vasos. E aí eu vou falar com vocês hoje sobre as suculentas que foram rustificadas pelo tempo. Então o que que é uma suculenta rustificada, né? Que a gente sempre fala aí, né? É uma suculenta que ela já está adaptada, né? Que ela já passou por um processo aí de adaptação, que ela, vamos dizer, que ela está mais forte. Mas quando você vê aí uma suculenta para comprar ou que mostram rustificada, ela tende a diminuir a rosetinha dela, ó. Ela fica com as rosetas menores. Olha essa supreme aqui, ó. Aqui é uma graptoveria supreme. Ela formou uma arvorezinha, tá saindo até brotinho ali. E olha como as rosetas dela estão menores. Não estão aquelas rosetas muito grandes, né? Estão umas rosetas menores, mais durinhas. São suculentas que tomam chuva, tomam sol, né? Já são suculentas mais velhas. Não são suculentas recém-plantadas, recém-enraizadas. Aqui foi um muro, né? Que a gente fez aqui na entrada, um muro de arrimo. Vou mostrar do outro lado para vocês verem. Ó, para vocês entenderem melhor, ó, lá onde a Lilica está, é a entrada da chácara, né? Como o terreno é declive. Então aqui foi feito um muro de arrimo. E aí eu pedi para o meu esposo deixar a parte de cima, né? O pedreiro deixou as canaletas. Aqui a gente tem um projeto de fazer o reboco, tudo, né? Mas ainda não foi feito. Aí nas canaletas eu fiz o plantio. A maioria dessas suculentas aqui, elas têm mais de três anos de plantio. Porque foi quando eu mudei para cá e já vai fazer quatro anos agora, em outubro, que eu estou morando aqui, né? Que nós estamos morando aqui. Então aqui tem uma, eu acredito que seja uma eufórbia. Olha só. Então ela foi justificada pelo tempo, ó. Olha as marcas do tempo nela. Foi crescendo. Lá deu até uma semente, eu acredito que seja. Aqui também saiu outras sementes, ó. E está saindo brotinhos novos. E olha só. Como ela está com essas marcas, ó, envelhecidas, né? Eu gosto das suculentas assim também, com essas marcas envelhecidas. Aqui tem a mãe de milhares, né? Que às vezes eu corto um pouco, porque ela se propaga muito rápido. Francesco Balde. Aqui tem uma Jade aqui, ó. Uma mini Jade, ó. Aqui no meio. Esse vasinho aqui é paraguaiense. Olha pra vocês verem, como eu disse, a rosetinha. Fica bem pequena. Por quê? Porque é um vasinho que já não tem mais tanto substrato. Eu faço adubação. Uma vez por ano, viu, gente? Que eu faço adubação aqui. Aqui tem mais mãe de milhares. Aqui tem uma Calanchói. Lindinha, por sinal. Aí, às vezes, elas vão quebrando, vão brotando. E fica aqui como se estivesse na natureza mesmo, ó. O Francesco Balde, às vezes, despetala um pouco. Mas brota de novo. Mais Calanchói. Fantome. Olha, Fantome. Já perdeu algumas, ó. Fica com o caule bem linhoso. Brota de novo. Sedum Rubritic Tum. Agora ele tende a ficar bem vermelhinho. Aqui tem a Supreme, né? Que eu falei pra vocês. Que eu já mostrei. Então, aqui nessa parte eu coloquei terra, né? Com carvão, tudo. E fiz o prantil. E ficou assim. Essa outra parte aqui eu não plantei direto. Eu coloquei os vazinhos. Porque a intenção é fazer o reboco. E eu não queria que estragasse as plantas. Mas o tempo foi passando e a gente não fez ainda. Mas elas estão aqui, ficando aqui bem rustificadas também. Isso aqui é vazinho de cimento, né? Aquele outro também que eu já mostrei. Foi eu e meu esposo que fizemos há algum tempo. Aqui era uma joaninha. Que já se desfez. Uma pedra. Aqui a mãe de milhares chegou aqui e ficou. E olha esse Francesco Baldi, gente. Se você for olhar, nem parece ser. De tanto que a rosetinha está pequenininha, olha. Por quê? É igual eu falei pra vocês. Elas vão ficando menores quando elas vão se rustificando. Olha a paraguaense. Nem parece ser a mesma planta, né, gente? Aqui tem uma euforbia cristata também. O vaso de barro ajuda muito elas ficarem rustificadas. Elas tendem a ficar mais rústicas, né? Como se diz, né? Com essas marcas do tempo, né? Nos vasos de barro. Olha que linda que está essa. Eu ia até tirar a muda, mas... Nem tive coragem, porque está bonita demais. Olha isso. Achei muito linda ela. Aqui tem o Sedum Golden, né? Acho que é o Golden Mes, Golden Glow. Também a roseta fica pequenininha. Mais Francesco Baldi. Esse aqui é todo de Francesco Baldi. Olha só. Florzinhas. Aí caiu o McDowgli ali, ó. O McDowgali. Essa fantôme, ela ainda não está tão rústica, ó. Ela tomou muita chuva. Então, agora que ela vai começar a ficar mais fechadinha e se rustificar. Outra Supreme aqui, ó. Em forma de ervorezinha. Olha só como a roseta fica um pouco menor. Esse cacto aqui, eu não sei nem como que ele está sobrevivendo aqui. Eu comprei como cacto azul. Acho que é, né? Mas olha o tamanho do vaso dele, gente. Eu acho que a raiz já passou para baixo. E foi feito pela gente também. Esse vasinho aqui também, ó. Foi nós que fizemos na época. E aí, olha só a grossura que ele está. Que coisa mais linda. E olha os espinhos. Lindo, né, gente? Eu acho maravilhoso. Aqui tem outra fantôme, né? Essa daqui era uma ervorezinha. Ela caiu. Aí eu deixei. A que caiu daqui, ó. Que quebrou. Eu coloquei aqui. Já enraizou. Olha para vocês verem. Está firme aqui, ó. E está saindo um bebê ali do lado. Uma folhinha caiu e brotou. E olha só, gente. É isso que eu falo, ó. Durinha, ó. E olha aqui. Quatro bebezinhos saindo ali. Então, as plantas justificadas, elas ficam assim. Às vezes, elas pegam até uma forma diferente. Que você pensa, às vezes, que nem é a mesma planta. Mas é. Aqui nós temos uma mamilaria da florzinha branca. Essa está plantada aqui direto. E esse cacto aqui, até eu me surpreendi com ele. Olha isso. Ele dá uma flor branca. Muito bonito. E formou uma bela de uma colônia aí. Aqui. Aqui tem uma plaquinha, né? Que nós já fizemos há algum tempo. Eu mesma que fiz. E aqui, gente, a gente tem... Acho que essa daqui é uma huérnia. Aquela lá que parece um sininho. Olha esse Francesco Baldi. Está até diferente dos outros. Cédum bronze. Olha quanto ele justificou. Aqui tem uma coroa de Cristo, né? Da amarelinha, gente. Olha que gracinha. As abelhinhas adoram quando dão flor. Essa, ela nasceu aqui no vão, ó. Ela está no vão aqui. Isso aqui é uma caixinha de madeira, ó. Faz muitos anos, viu, gente? Que tem essa caixinha aqui. Ela ainda era da cidade. Antes de eu mudar para cá. Aqui eu tenho um senésio. Nesse vaso de barro. Foi feito várias podas nele. Por isso que ele ficou assim, ó. Bem rústico, bem lenhoso. E todo ano ele nos presenteia com flores. Vou mostrar ali embaixo algumas também que estão bem rústicas pelo tempo. Para vocês. Essa daqui é uma echeveria Hércules. Ela parece a Oron, mas ela é a Hércules. Por isso que ela está desse tamanho, gente. Olha isso. Tinha algumas outras aqui, ó. Umas eu tirei porque estava abafando. E algumas morreram com o tempo. Mas esse vaso aqui, ele tem mais de três anos. Eu nunca mexi nela, nunca cortei. Nem arranco aqui as folhas de baixo. É só quando sai mesmo. E é maravilhosa, gente. Linda demais essa echeveria. É um dos meus xodós. Espero que ela ainda dure aqui muitos e muitos anos. Aqui a gente tem a pulvinata frost. Essa ainda não está tão rustificada. Eu vou mostrar uma ali para vocês verem como ela está rustificada pelo tempo. Antes de mudar para cá, eu fiz esses bonequinhos, né? Uma amiga minha aí, de canal aí de YouTube, né? Faz essas coisas, essas artes de cimento. E para homenagear ela, eu também fiz. Os meus não ficou tão bonitos quanto o dela, né? Mas, eles ficaram aqui esse tempo todo. Estão aqui ainda. O canal dela é Suculentas da G. Eu convido vocês a ir lá. Conhecer as obras de artes dela. Vou deixar o arroba aqui para vocês irem lá. Vocês vão se surpreender, quem não conhece. Quanta arte ela faz com o cimento. É muito lindo. Aí, aqui eu não sei o nome dele, mas eu conheço como Cacto Melancia. Olha só, gente. E ele dá uma florzinha linda. Aqui tem o Sedum Aurora, né? Que é a versão variegata, né? Do Rubro Ticutum. Olha só. G, um abraço, viu? Um abraço para você, para sua filha, para sua família. Nossa, foi uma nostalgia agora ver esses bonequinhos aqui. Lembrar que a gente fazia na pandemia, né? E que era muito gratificante a gente fazer essas artes aqui que você ensinava para a gente. Não é tão difícil, viu, gente? Não é mesmo. Eu preciso pintar eles novamente, que só deu pintar e eles já vão se renovar. Olha esse daqui. Com a McDowgali. Olha só como ela está aqui, gente. Ela grudou aqui na parede, no bloco. E olha só que lindo. Ficou parecendo o cabelinho dele, ó. Ah, eu acho lindo essas suculentas assim. Com marcas do tempo, bem rustificada. Ó, a Pulvinata Flush, que eu ia falar para vocês. Essa sim, tá? Ó, as rosetas ficam menores. Elas ficam bem mais coloridas. E ela tem um pele... Ela é peludinha. É muito linda. Oi, Lilica. Oi, Lilica. A Lilica fica quietinha ali. Aqui eu tenho essa gaiola, que eu quero fazer uma manutenção nela, né? Mas eu queria mostrar para vocês antes essa calanchói marmeriana aqui. Que a floração dela é maravilhosa. E olha como ela cresceu aqui dentro. E olha como ela vai ficar linda aqui depois que florir. É um simples galinho que a gente planta, né, gente? E olha o que que vira. As calanchóis são maravilhosas. E ali dentro a gente tem mais algumas. E tem a... A Green Rose, ó. Que ela sobreviveu aqui a todo esse tempo. Nem todas sobreviveram, viu? Tinha algumas outras que não sobreviveu. Ficou o Sedum Gondegolow. A Green Rose. O Pectrantus Prostratus. Tem outro Sedum ali. E a Calanchói Marmeriana, que vai... Depois que ela florir, aí eu vou renovar essa gaiola. Esse vaso de paraguaense também. Tá aqui desde que eu mudei para cá, mais de três anos. E ele tem... As características que está bem rustificado também. Porque olha só. O caule grosso, né? E a rosetinha pequenininha, ó. Mas aí ele aguenta sol, chuva, frio. Tudo aqui, ó. Todos esses anos. As mais novas ficam maiores. As rosetas, né? E as mais velhas tendem a ficar menor. Esse sinal aqui é alguns cortes que eu faço, às vezes, para tirar alguma muda. Alguma coisa que eu quero tirar. Então, acaba ficando aquele sinal ali. Essa é a Pacheveria Glauca, gente. Já dá para ver, né? Porque olha lá o tronco, como está lenhoso. E como ela está firminha aqui, ó. Bem pontudinha, bem durinha. Então, ela já está aqui há bastante tempo nesse vasinho também. Acredito que quase uns três anos também. E olha só. Que linda. Encheu de muda. Não tive coragem de tirar. Porque fica muito lindo. Esse vasinho também foi a gente que fez. É de cimento. Super fácil de fazer esses vasos, gente. Só não faço mais agora. Porque nós não estamos tendo tempo, né? E nem condições, né? Eu acredito que essa semana aí eu já começo a fazer minha fisioterapia, né? Vou tirar meu gesso. E volto aí na ativa aí com vocês. Se Deus quiser. Aqui tem a titubãs, né? Dá para ver que ela é bem velha aqui também. Pelo tamanho do caule, né? Que foi crescendo, né? Essa rosetinha aqui no último verão quase que ela se foi. Mas aí o que acontece? Ela perde algumas folhas e fica a roseta. E eu não vou cortar esses vasinhos assim. Eu não vou mexer. Vou deixar eles assim mesmo. Para ver como agora é inverno, né? Vai entrar o inverno. Depois quando entra o verão eles sofrem um pouco. Mas aí eles já estão bem firmes aqui. Por conta que estão rustificados, né? Pelo tempo. Aqui também. Esse é um vasinho de barro. Aqui tem uma... Eu acho que é a Beatrice. Se não for a Beatrice, é a outra. Lá que... Esqueci. Chauense, né? É uma das duas. Porque agora eu não sei distinguir. Mas é uma das duas. Ela perdeu a roseta mãe, né? Acontece às vezes isso com essas plantas que estão no tempo. E quando ela perdeu a roseta mãe, ela saiu brotinhos em volta, né? E ficou uma colônia linda. Aqui é a Tinger Bell, bem rustificada também. Olha só. As rosetinhas dela. Dá para vocês ver que tem marcas do tempo, né? Nas rosetas, olha. Por conta da chuva, do sol, né? Essa daqui é uma... Ah, esqueci o nome dela agora. Mas é... Ela fica... Ela está linda lá no meu viveiro, enorme. Mas aqui ela está bem menorzinha porque está rustificada, né? Aqui tem o Andin. Olha a diferença da que eu tenho lá embaixo. Essa aqui tem as marquinhas do tempo, né? Tem umas folhinhas secas que precisam ser tiradas. As folhinhas secas eu tiro. Ó, está formando colônia também aqui de baixo, ó. Que gracinha. Então, essa é o Andin. Essa daqui é a... Cinísia? Cinísia? Acho que é uma coisa assim. Cinísia. Eu não lembro direito. Mas consegui rustificar ela aqui também porque eu quase perdi ela. Então, plantei assim no potinho de barro, né? Para que elas possam aguentar aqui o verão, né? Que aqui elas não tomam... Elas tomam chuva, sol, tudo. Igual eu já disse para vocês. Essa daqui eu esqueci o nome dela agora. Só sei que ela dá uma florzinha linda. E é outra também que está bem rustificada pelo tempo. Olha aqui. Que gracinha que ela é. Se não me engano, eu acho que é uma eufórbia também. Porque ela solta aquele leitinho. Olha. Eu vou deixar o nome aí para vocês dela. Preciso até fazer muda, né? Porque eu vendo bem quando eu tenho mudinhas dela. Plantada numa latinha de refrigerante. Olha só, gente. É uma Jade. Uma Crassula Ovata Jade. Dá para você ver as marcas do tempo nela, né? Caiu bastante folhinha já. Tem esse caule bem linhoso. Mas é linda, né? Não tirei daqui ainda. Não tive coragem. Eu acho muito linda assim. Então, eu vou deixando. Aqui eu tenho essa alói. Que eu fiz a poda. Olha o caule dela, gente. Que grossura. É uma alói. Olha só quantas mudas aqui embaixo. Eu fiz a poda nela no centro, né? O corte. Ela saiu várias mudas em volta. Eu tirei várias mudas. Fiz para venda. Mas olha só. Que linda que ela está. É uma planta também que está bem rústica aqui. E é uma das coisas que enfeita muito aqui o meu jardim. Porque eu acho muito lindo esses espinhos. E esse formato que ela pegou aqui. Eu subi aqui em cima no jardim, né? Para mostrar para vocês. Essas que nós plantamos aqui. E eu trouxe esse vaso aqui também. Algum tempo atrás. Essa daqui é uma híbrido de agavoide. E essas são o alterlili, gente. Às vezes, se você pegar uma alterlili, uma planta nova, nem parece que é a mesma planta. Olha só. Que linda que ela está aqui. Agora, essa daqui é uma roli, gente. Olha para vocês verem. Ela está até rosada. Essa é uma roli. Olha. Ali mais uma mudinha dela. Ela sobreviveu aqui e ficou linda. Aqui tem uma crássula, né? Marmorata. Está dando florzinha. As crássulas tendem a secar, né, gente? Com o tempo tem que fazer o corte e o replantio. Esse tipo de crássula aqui tem que fazer. Aqui é paraguaiense, né? Meu esposo fez esse arranjo aqui. Ele mesmo que plantou para mim. E ela já está ficando bem rustificada aqui com as marcas do tempo aqui. Vou mostrar agora a arvorezinha aqui. Que é a neve da montanha. O que é que já está acontecendo aqui com ela. Olha isso. Olha só, gente. Ela já está florindo aqui. Olha só. A Lilica saiu, olha. Ei, Lilica. Olha que linda que ela está ficando aqui na frente da casa. Lá embaixo é a casa. E aqui fica ela. Bom, vou lá embaixo mostrar mais algumas, né? Que estão rustificadas pelo tempo. Para a gente finalizar aí. Porque, olha só. A tarde já está caindo. Lilica, vem. Aqui eu tenho essas latinhas aqui, né? Que estão aqui no vitrô da minha cozinha. Olha só, gente. Faz muito tempo. Isso aqui eu trouxe ainda da cidade. Eu fiz lá. E olha só, como elas cresceram aqui. Se rustificaram. Estão dando até mudinhas, olha. Não tem quase substrato nenhum aqui. Essa daqui dá até dó, olha. Mas eu continuo regando. De vez em quando eu coloco um adubo. Porque são lembranças muito boas. São na época da pandemia que nós fazemos essas latinhas. Olha, já tem ferrujô. Duas suculentas lindas que estão aqui. Que estão rustificadas também pelo tempo. É a querência. Olha a coloração dessa planta. E olha como ela tende as rosetinhas se fechar. As mais velhas. Vão ficando com esse caule assim, olha. Bem fininho. E vão fechando assim as rosetinhas, olha. Cotiledon pendens também, olha. Olha que gracinha que ele fica. E olha que eu rego bastante ele, hein? Aqui ele está saindo brotação nova. E tem querência aqui no meio, olha. Porque deve ter pulado alguma folhinha para cá. E aí misturou querência com cotiledon. A súpia também é outra. Que está bem rustificada aqui. A eixeveria súpia. Olha só. Que gracinha. Ela eu vou ter que mexer. O vasinho quebrou, olha. E aí eu vou ter que fazer a poda nela. E vou ter que mexer nela. Aí ela vai perder essa rustificação. Porque aí ela começa a ganhar forças, né? E crescer brotos novos. Aí ela já não fica assim. Dessa forma aqui as rosetinhas. Ficam maiores. Esse é Iônio aqui. Fui deixando ele. E ele formou o formato de bonsai. Olha só isso, gente. Imagina, é uma planta que tem mais de dois anos para ela ficar assim. Isso aqui é o Cedifolium. Então se você tem o Cedifolium aí. Você pode fazer ele assim. Ficar assim em formato de bonsai. Uma arvorezinha. Outra rustificada aqui pelo tempo. É a patinha de urso. Pela latinha dá para perceber o quanto tempo faz que ela está aqui, né, gente? Olha. Já está toda enferrujada. Eu tirei algumas mudinhas aqui, ó. Tem algumas brotos novos de onde eu tirei. Mas essas partes aqui cresceram. Ficaram rustificadas pelo tempo. E olha a florzinha se abrindo. Essa daqui é a Mini Belly também. Olha a lata como está já toda enferrujada. Já faz tempo que ela está aqui. Tem umas que estão até com raízes aéreas já, ó. Precisa de uma manutenção. Mas eu só vou cortar as raízes. Não vou tirar dessa lata. Vou deixar ela ficar aqui rústica. Do jeito que eu gosto. Com as marcas do tempo. E eu não poderia deixar de mostrar os ripsales. Que estão nessas latas aqui também há anos. Olha. Esses aqui tem mais de três anos nessas latas também. Olha aqui. Dá para você ver a diferença naquele broto novo. E nesses que são antigos. Olha esse. Olha o tamanho. Gente, é uma latinha. Tipo uma latinha de milho. Olha só o tanto que ele cresceu aqui. Olha. Olha isso. Que tamanho. Então não importa se o vaso é pequeno. Quando a suculenta quer, ela cresce mesmo. Colar de golfinho. Eu tenho aqui. Outra linda que tem aqui é essa crássula. Olha que gracinha que ela está. Esse palette aqui, ele precisava de uma reforma. Mas quando eu vejo essas marcas do tempo assim, eu fico admirando. E deixo. Olha esse aqui. Acho que é Cedão Brasil. Olha que lindo que está. Muita gente pode não gostar, né? Pode gostar delas mais viçosas, né? Mas não sei. Parece que tem uma história, né? Quando você olha assim uma suculenta. Que você vê que... Tipo assim, é uma suculenta de quando eu morava na cidade. Eu trouxe para cá. Então assim, ela tem uma história aqui comigo, né? Aqui com a gente. Essa prolífica aqui mesmo, eu já quis tirar ela daqui. Mas por conta dela ter uma história aqui. Aí eu estou deixando ela aqui e ela está gostando. Eu fiz até uma adubação nela ali, ó. Está até saindo bracinhos. Esse Pectrantus prostatos aqui. Olha isso. Que tamanho que ele está. E olha a coloração dele. Está bem rústico aqui também. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostado de ver aí as suculentas que estão rustificadas pelo tempo aqui no meu cultivo. Que eu gosto muito delas. Dessa forma aqui. Eu finalizo com a minha orelhinha de xreque, né? Que é uma crássula. Que essa daqui é a mais velha aqui no meu cultivo. Que ela tem uns seis anos de cultivo. Porque eu trouxe ela de Campinas quando eu vim para Minas. Então essa aqui sim tem uma história, assim, bem sentimental aqui para a gente. Foi uma das primeiras suculentas que eu trouxe de Campinas, né? E fui cuidando dela e ela formou essa linda arvoreta. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Se você ficou comigo até agora. Deixe seu like. Compartilhe aí com seus amigos. Se inscreve no nosso canal se vocês não for inscrito. Que você será muito bem-vindo aqui ao nosso mundo suculento. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.